O que é o Dillandog? Vamos começar por ela. Ela traz a história Depois de um Longo Silêncio, que foi publicada em Dillandog 362, em outubro de 2016. E bem, o que é Depois de um Longo Silêncio? Aqui o tema vai conversar muito bem com esse longo silêncio, mas a especialidade dela é principalmente trazer o Tiziano Esclave de volta para o roteiro. Aqui o Esclave, que é o criador, o Dillandog, ele estava afastado cerca de 10 anos do personagem. Ele tinha ajudado a fazer algumas edições como editor, mas como roteirista ele estava afastado todo esse tempo. E ele volta para essa história. Tem mais algumas que ele vai fazer desde essa 350, 362 para cá, mas o grande salto de 10 anos sem fazer nada para alguma coisa é justamente depois de um longo silêncio, depois de um longo silêncio sem histórias do Tiziano Esclave. E ela chega de uma forma bastante arrebatadora, pesada. Ela vai trabalhar sobre velhos hábitos e tem várias metalinguagens nisso, desde o próprio Tiziano trabalhando, voltando para o Dillandog, como velhos hábitos não tão bons assim, como uma história de quadrinhos que a gente quer do Dillandog. Uma das características mais marcantes do Dillandog é que ele sim, mulherengo, ele é o detetive, ele tem uma inspiração no gênero no ar, embora mexa com o sobrenatural, como eu sempre digo, ele vai muito mais para uma área surreal, mas na base da criação do personagem, de um detetive que vai investigar coisas estranhas, é o cenário, é o gênero narrativo do Noir. E uma das coisas mais básicas no gênero no ar é um personagem completamente destruído, um protagonista completamente destruído, entre outras coisas, pela bebida. E o Dillandog, desde o início, ele é abistêmico. E bem, nessa história, a gente vai ver justamente essa fuga, essa tentativa de não bebida, ele se perder por causa de um restaurante, de um encontro com uma garota que ele está gostando bastante, e aí ele aceita tomar dois goles de um vinho, e isso acaba completamente com todos os anos de abstinência que ele teve em relação à bebida. É bem emblemático isso, porque ele vai trabalhar, o Tiziano, esclave, vai trabalhar com um horror pessoal, é um horror social, na verdade. É uma doença que pega muitas pessoas no mundo inteiro, no Brasil exclusivamente, mas no mundo inteiro, e que nem sempre é tratado como doença. São formas de você lidar com alguns vícios, no caso, o vício da bebida, que a partir do momento que você não tem mais controle sobre aquilo que você está fazendo, alguma coisa está errada. E o Tiziano, esclave, vai desenvolver justamente essa história. E aí vai remeter a outras coisas, do tipo, o Dylan Dog sempre fala que é abistêmico, mas ele podia simplesmente falar que não bebe, não gosta de bebida, não gosta de álcool. A palavra abstinência, abistêmico, quer dizer que em algum momento ele bebeu muito, em algum momento ele foi um alcoólatra. Isso não é segredo, mas também não é muito bem trabalhado. Não se desenvolve isso, é só um traço, uma característica do personagem. Quando o Dylan Dog volta a beber, aí a vida dele acaba sendo completamente destruída. Ele ajuda uma outra pessoa que perdeu a esposa e também está perdido, mais uma vez, na bebida. Então os dois alcoólatras vão tentar se ajudar de uma forma impossível. Eles não conseguem ajuda um do outro, porque os dois estão presos dentro de um mesmo vórtice de doença, que é justamente do álcool. Toda metáfora ainda é crescida por fantasmas que aparecem, que vivem em torno da gente, mas a gente não consegue escutar. A gente conversa com esses fantasmas e os fantasmas não conversam com a gente. É uma história sobre alcoolismo, mas é uma história sobre luto também. Outra peculiaridade que torna essa edição especial é que existem capistas nas histórias da Sérgio Bonelli. E eles são recorrentes. Na verdade, normalmente é uma pessoa que é responsável por todas as capas de um determinado título. E aí quando ele muda, é uma grande mudança do alinhamento editorial. Existe uma transformação para o título. Nesse caso, o Dylan Dog estava com desenhos do Angelistano durante muito tempo. O Angelistano fazia todas as capas, tirando uma ou outra especial, inclusive uma especial lá da Mata Dolorosa, que o Didi Cavenago que fez. A edição passada foi a última edição que o Angelistano fez uma capa. Essa, na Itália, ela era totalmente branca. Fazendo essa transição, tendo esse longo silêncio, a capa branca, no caso, como foi feita na Itália, ela trazia várias metáforas sobre mudança de um capista, sobre o retorno de um autor, sobre o próprio tema. Do alcoolismo. E aqui a editora Mito resolveu pegar uma imagem de dentro da história para estampar na capa por ser mais vendável. Até porque o Dylan Dog, ele não é um fenômeno como é na Itália. Então, uma capa branca seria mais... Poderia passar despercebida de forma mais... Ia ser mais difícil de vender do que uma capa com algum personagem. É isso. Parte de estudos e tal. A gente pode contestar ou não. Mas, enfim, essa foi a escolha de colocar essa imagem, que é um dos quadrinhos que a gente tem dentro da história. E, enfim, na próxima edição, na edição número 24 da nova série, ou na edição número 363 do Dylan Dog, a gente tem o Gigi Cavenago, que está até hoje no número 430, acho. Já vai fazer... Já está prestes a fazer 100 números com o Gigi Cavenago na arte. Ele tem uma arte completamente diferente, mais pictórica e tal. Mas é interessante também por isso. Então, Dylan Dog, nova série 23, ele tem vários desses elementos especiais. Volta do Tiziano, trabalho com um tema super pesado, que só o Tiziano poderia mexer, porque ele que é o criador do personagem. Transição de desenhistas, de desenhistas de capa. Enfim, é uma história bem interessante e que tem todo esse background enorme de bastidores. O Dylan Dog, Lágrimas de Pedra, ele tem uma questão especial. Foi publicado na edição 350 da Itália, ou seja, cerca de um ano antes dessa edição, que eu estava comentando. A gente tem o Niro Giovanna fazendo essa colorização numa história que tem roteiro e arte do Carlo Ambrosini. E isso também é bem interessante, porque normalmente desenhistas e roteiristas fazem... As histórias da Sérgio Panelli normalmente tem um desenhista e um roteirista para cada uma delas. Quando essas duas funções, elas se juntam, o que a gente encontra é uma história ainda mais amarrada na própria proposta. Bem, essa edição 350, ela vai trazer o que seria um ano depois da revolução que o personagem recebeu na Itália. E nesse um ano depois, aconteceram várias coisas, como a saída do Inspetor Block, da Scotland Yard, a gente tem o Inspetor saindo, mas ainda mantendo amizade com o Dylan Dog e outras pessoas aparecendo. Era um novo direcionamento editorial que a Sérgio Bonelli estava propondo. E essa edição especial vai fazer referência à edição anterior, que seria a 12ª, fazendo esse um ano de transformação. E por isso tem alguns momentos que vai remeter a um problema de saúde do Bloch, que agora ele vai ter que comer certinho, tem que tomar cuidado para ele não sofrer uma outra parada cardíaca. O Dylan Dog está muito próximo dele. Parece que a amizade entre os dois está ainda maior, agora que o Bloch não trabalha mais na polícia. E vemos também um desenvolvimento do Bloch se apaixonando por alguém. É bem interessante, porque ele se apaixona não por essa velhinha, que teria a mesma idade dela, mas pela neta dele, dela, que é essa garota cega. E aí a história vai se desenvolver em dois tipos de investigação. Uma mais pé do chão, do Bloch, tentando entender o que se passa em torno dessas duas mulheres que ele começou a fazer amizade e ele acompanha um grande perigo que parece estar rondando as duas, enquanto o Dylan Dog, ele, embora tente ser cético e todas essas coisas, o sobrenatural acaba envolvendo ele de uma forma ou de outra. E aí a gente tem, inclusive, um grupo de dança que morreu queimado num teatro, tentando falar para o Dylan Dog tomar cuidado, investigar. Uma certa santa portuguesa que estaria envolvida, talvez, no assassinato desses bailarinos. No meio disso a gente tem o crime organizado aparecendo, o crime organizado londrino, tendo uma grande importância no desenvolvimento desse problema envolvendo essas duas mulheres que o Bloch acabou se aproximando. É interessante como o lado sobrenatural e o lado mundano, eles ambos trazem perigo, normalmente sobrenatural, na verdade, avisando sobre os perigos do lado mundano. Também tem todo um desenvolvimento, a história dessa santa portuguesa, que era uma pastora, uma pastora de ovelhas, e que, bem, ela morreu sendo violentada em Portugal, enquanto ela trabalhava, dois garotos que violentaram ela. E aí tem toda uma discussão sobre qual é a história que se conta dessa santa e o porquê que ela se transformou numa santa, e o lado da própria santa falando que, olha, transformaram essa pessoa que perdoa tudo o que aconteceu, não é culpa deles, foi o demônio que estava envolvendo, mas a santa parece que a representação dela, o fantasma dela, meio que não compactua com essa ideia de redenção das pessoas que violentaram ela. na verdade, ela quer vingança contra todo o patriarcado machista que sempre vai ferir as mulheres, seja ela psicologicamente, seja ela fisicamente, levando até a morte. Bem, quem acompanha os jornais, meio que vê isso dia a dia, todos os dias acontecendo. Bem, é interessante também a parte da arte, né, o Carlo Ambrosini, ele faz roteiro e faz os desenhos. Então a gente tem uma forma mais da totalidade. O Carlo Ambrosini tem total controle daquilo que ele está contando, e isso ajuda a compor uma história de uma forma mais completa. Bem, os desenhos do Ambrosini, eles não têm um traço tão marcado, e as cores do Niro Giovanna vão ajudar a fazer essa composição, de evidenciar essas cores monocromáticas da noite, que parece ter vindo daqueles luminosos que estão no centro da cidade, luminosos que mais escondem, que mais levam sombra às ruas do que realmente trazem a luz. E nessa tentativa de levar a luz a um local completamente obscuro, que a gente tem o submundo que muitas vezes a gente quer ignorar. É bem interessante essa metáfora das cores dentro do desenho do Carlo Ambrosini, ressaltando o tom cíclico dessa atmosfera neo-noir que o autor impõe para a trama de Lágrimas de Pedra. Foi uma série, uma revista bem interessante, vai trabalhar com vários temas, e eu acho que esses vários temas só funcionam de uma forma muito coesa, porque, bem, o Carlos Ambrosini é um ótimo autor, e ele tem esse controle total da narrativa, através não só do roteiro, mas dos desenhos também. Gostei, achei bem interessante. A edição ainda se complementa com três textos. O texto de introdução, que é do Júlio Schneider, que a gente tem comentando sempre, mas ele está sempre em todas as edições mensais do Dylan Dogg. Eu acho que vale a pena chamar a atenção para o texto do Roberto Rechioni, que é o editor das revistas do Dylan Dogg. Ele vai falar justamente sobre como é difícil trabalhar com o roteiro do Ambrosini, como ele traz tantos elementos que tornam a história mais complexa mesmo. E um texto, uma entrevista que o Ambrosini deu para o Franco Pusata. O Franco Pusata vai explorar um pouco esses bastidores, as motivações, e como que o Ambrosini fez essa história. Bem legal. Enfim, espero que tenha gostado. Esse foi o Dylan Dogg Prime Edition, a quinta edição do Graphic Novel, do personagem, e o Dylan Dogg, nova série número 23, com o retorno do Tiziano Esclave. Espero que tenha gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o papo do Brasil no Facebook, me sigam no Instagram, no arroba Pressogar, onde falo sobre filmes e séries todos os dias com desenhas novas. Tem também o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon, ajuda muito o canal. Essas duas eu comprei por lá, e valeu a pena, consegui com promoção. E, bem, é isso. Tem o Fortaleza Quântica também, que é o podcast onde eu e o Rafael, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, sempre entrevista a gente, alguém diferente, sempre tem algum convidado, e com recomendações. E por ter recomendações, são episódios atemporais. Vocês podem escutar qualquer um, a qualquer momento, que sempre vai conseguir tirar alguma coisa de lá. Bem, procure o Spotify no Anchorage. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado. A gente conversa, comentários, até mais. E bons quadrinhos. Tchau.